Fazemos contato agora com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente. Bom dia, Gnalco. Bom dia, ouvintes. Clemente, em meio às dificuldades de se manter o ritmo de recuperação da produção, a indústria de transformação do Brasil encolheu nos últimos anos. Pelo menos 17 indústrias fecharam as portas por dia no país ao longo dos últimos quatro anos. Como é que você vê esse dado e esse cenário, Clemente? Bom, Gnalco, isso é resultado de uma economia que enfrentou uma gravíssima recessão e que sai dessa grave crise de forma muito lenta, quase rastejante. Uma economia sem vitalidade, que tem um impacto muito pesado sobre todo o setor produtivo, especialmente com esses dados mostrando o impacto na indústria da transformação. Foram quase mais de 25 mil unidades produtivas da indústria da transformação, portanto, daquela indústria que processa transformações da base produtiva, gerando ou máquinas ou gerando bens, gerando bens de consumo para as famílias ou para as próprias empresas. E das quase 384 mil unidades produtivas que existem no país, chegamos quatro anos depois a 359 mil, ou seja, mais de 25 mil unidades produtivas fechadas no período. Como você disse, uma média de 17 unidades por dia fechada, cada ponto percentual de crescimento ou de encolhimento da atividade industrial são quase 6 mil unidades em média que fecham ou abrem. E a expectativa tem sido de uma economia que cresce muito pouco e que cresce muito pouco porque sua indústria também tem um dinamismo muito baixo, portanto, não há nenhuma perspectiva de curto prazo de uma retomada mais robusta do desenvolvimento econômico, e muito menos da indústria que precisa de um tempo, que precisa de um planejamento e de uma expectativa muito mais segura em relação à atividade econômica para que possam ser recuperadas unidades produtivas. Muitas vezes, algumas dessas jamais serão recuperadas porque o setor importador entra, na verdade, ocupando o espaço dessa atividade produtiva, são empresas muitas vezes que compõem cadeias produtivas que são substituídas, essas atividades pela importação direta, tudo isso levando a uma perda do emprego, uma perda da capacidade tecnológica. Nós precisamos, como país, para termos um desenvolvimento industrial, uma capacidade de coordenar e cooperar de forma muito clara o investimento público e o investimento privado, o direcionamento claro da atividade produtiva estimulada pelo Estado para a inovação, para o incremento tecnológico, para a formação de gestão e a formação dos trabalhadores, tudo isso voltado para termos, num país com o tamanho territorial e com a importância econômica que tem, um setor industrial robusto. Não é isso que nós temos visto, mas esses dados, mais uma vez, demonstram que nós estamos no caminho contrário de um desenvolvimento econômico capaz de gerar bons empregos, bons salários e capacidade de incrementar a renda e a riqueza e gerar bem-estar e qualidade de vida para todos. Um país como o Brasil precisa de uma indústria robusta, uma indústria capaz, portanto, de estruturar um setor produtivo dinâmico e gerador, como eu disse, de bons empregos e bons salários. E, Clemente, a gente tem outros dados que mostram isso. Primeiro, a própria balança comercial, pela primeira vez em 40 anos tivemos aí os produtos primários, o total de recursos dos produtos primários superando os da indústria, os manufaturados. E um dado do Ecomex, também, que saiu na sexta-feira, divulgado aqui pela FGV, mostra que as exportações da indústria de transformação recuaram 8,5% entre 2018 e 2019. Quer dizer, isso tem afetado mesmo, tem mudado o perfil da economia brasileira, não, Clemente? Exato. Há toda uma avaliação de que a economia brasileira passa por um processo regressivo, regressivo do ponto de vista da sua estrutura produtiva e, com consequências, inclusive, para o setor exportador. Essa regressão é, na verdade, o movimento no qual nós perdemos densidade industrial, perdemos capacidade, como esses dados mostram, da estrutura produtiva industrial. Avançamos na produção de produtos primários, seja de grãos, no setor na agricultura, seja na produção de carne, seja na extração de minérios. Mas nada disso é industrializado, nós exportamos, em grande medida, produtos in natura, ou seja, sem industrialização, muitas vezes esses produtos são industrializados no exterior e, muitas vezes, nós importamos os produtos primários industrializados lá fora para o país. Isso tudo mostra uma perda estrutural na nossa capacidade produtiva, essa é a regressão. Um país que exporta só produtos primários tem uma grande defasagem do ponto de vista econômico, porque não é capaz de gerar bons empregos na quantidade necessária. Inclusive, os dados mostram que o desenvolvimento tecnológico no setor da agricultura brasileira, da agropecuária, o que é um dado importante, tem levado a uma redução estrutural do emprego também na agricultura, porque a tecnologia, o avanço no desenvolvimento tecnológico e na inovação na agricultura, tem levado a uma redução dos empregos nesse setor também. E a consequência disso, pela balança comercial, é como você disse, se nós deixamos de exportar de um lado e, do outro lado, nós passamos a importar mais produtos, há um desequilíbrio, ou seja, a nossa conta passa a ser negativa, porque gastamos muito mais para importar do que exportamos e esse desequilíbrio vai gerar graves problemas já já na economia brasileira. Tá certo, Clemente. Muito obrigado pela participação e até amanhã. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio.